E aí rapaziada, tinha encerrado os vídeos aí, mas subiu mais um aí. É muita linha de fio de luz, me persegue essas linhas, tem que mudar. Tremi aqui pra me ver a hora, são 10h37 da manhã, e o balãozão aí ó. Muito vento agora. Mãe. 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 Quase 11h da tarde e o bichão dando show aí ó. o único no céu dobrando a bandeira balãozão descendo vamos ver o que vai dar o desfecho esse balão esperar o resgate vamos ver o resgate